Oi gente, já acordei, bom dia. E agora eu vou me arrumar, né? Meu Deus. Gente, esse ano eu vou voltar a estudar de manhã, porque eu tô estudando de tarde, no oitavo e no nono ano. E agora, no primeiro ano do ensino médio, eu vou estudar de manhã. E é isso, gente. Partiu ensino médio, né? Porque a coisa vai ficar mais difícil agora, vai ficar sério. E agora eu vou escovar os dentes. Pronto, gente. Eu já lavei meu rosto, já escovei os dentes, já acordei. E agora eu vou ver o que eu vou usar, porque eu ainda não comprei a blusa da farda. Eu tive que comprar o novo. Gente, eu vou com essa calça que eu comprei. Tá mostrando lá no vídeo preparações de voltar às aulas. Ainda tá até com a etiqueta. E essa blusa da Expo Cultural do ano passado. E o meu tênis de todos os anos. E ficou assim, gente. A blusa, a calça e o tênis. Eu usei esse perfume. E esse desodorante. Pintia no cabelo, né? De maquiagem, eu vou passar só esse corretivo aqui. Agora eu vou espalhar aqui, gente. Gente, agora eu vou merendar. Mostrar a merenda pra vocês. Vitamina de banana. Botei meu casaco. E partiu! Peguei uma garrafa d'água. Agora já tá sendo mais hidratem-se de bebo água. Gente, a gente tá indo pra escola agora. E eu vou mostrando tudo pra vocês, gente. Como vai ser lá. Tô nervosa, ansiosa, tensa. Não sei, né? Vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, acabei de sair da escola agora, já tô indo pra casa Quando chega lá em casa eu falo pra vocês como eu achei que foi Subi aqui, gente, já pra minha casa e agora eu vou contar pra vocês como foi Eu tô fazendo agora, né, o primeiro ano do ensino médio E a gente vai começar a estudar com o Chromebook, que é um aparelho digital A gente não vai precisar de livro, escrever essas coisas, agora é um aparelho digital, Chromebook E a gente ainda não recebeu hoje, então a gente ainda usou o caderno Ainda bem que eu comprei o caderno de uma matéria lá no vídeo de preparação pra botar as aulas Que eu já deixei nos cards e vão assistir E foi normal, gente, nada legal, nada novo, nada emocionante Eu já conheço todo mundo, porque antes eu era da manhã, são as mesmas pessoas Teve alguns novatos, mas normal, como qualquer outro dia de aula, gente Não teve nada legal, diferente Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Já me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok Se inscreve no canal e dê seu like Então foi isso, tchau! Tchau!